Música A gente veio trazer as bicicletas para consultar Vai na feira também Quem quiser essas aí Eu vou trazer a monarca que eu tenho lá Simplesmente com a parada também Ele vai consertar a bicicleta para mim Olha, não é uma bicicleta assim Mediana assim, é Para mim é isso, é melhor Rapaz, não, não, olha para você ter uma ideia Tem bicicleta E aqui tem moto que usa bagageiro E esse aqui já é um bagageiro E esse suporte tem bagageiro Aí na bicicleta não tem O bagageiro quer suporte O cara senta aqui Pensando que está passeando Entendeu? Você pode usar o capacete na bicicleta Eu já vi no capacete também Lindo, tomou meu carrinho Não é lindo É pastel, ali tem pastel Aí lindo, quem está aí? Chegando na feira Olha, beleza, bom dia Olha que peixe bonito Que peixe bonito Que peixe é esse? Senhora Esse aí Que peixe é esse? Esse aí é realita Realita? É de camarão Olha Bonito, não é? É bonito ele Olha Ele passa a tinta mesmo Ele passa o azul Ele não tem pintor Ele pintor Ele é pintor É pintor Eu sei pintar Se não pintar Ele não fica bonito Tem mais tarde Tem um Tem que fazer uma casinha É, fica bonito Tem um cara que tem Tem que curtir Tem que ter um pulgalzinho Lá desse Que peixe é esse aí? Oi, Benigno Casco, vamos ou patrão? Ah, é casco E a tua vizinha aí é 100%, 200%, viu? Só eu falei 100%, ele colocou uma vizinha Então eu falo mais, 100%, é pequeno A lua dos dedos A família toda, ela A família toda, ela Aquela em casa A gente fecha de centro É isso aí Agora eu falo agora Colô corona, assim, ó Misumes da coronafa Gaspar 5 reais, 5 reais 10 milão 10 milão 10 milão do DI Quem é? Da bicicleta aqui Isso mesmo, nem viu Ah, calma aí Deverem do real Deverem do real Deverem do real Você vai comer pastel, né, lindo Vai Vai dar para ficar para a esposa Vou, vou cobrar, vou cobrar Com pimenta, sem pimenta Com pimenta Não, sem pimenta Eu ia logo de cá no primeiro Para a cabeça Está não, está de cá Não Não Tô com fúmulo E os treinos com para levar, Bláxia? É, eles de tarta 11 milímetros Mas depois, vamos lá Vai dar um pouco Achei 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem uma e três de duas bacias por cinco reais e mês três. Dinheiro brasileiro. Ele tá tremendo. É emoção de vender no Chiriquinha. Você tá nervoso? É da Feira Cercitana? É a Feira Cercitana docinha. De pouquinho, é? É de pouquinho? É, só aumentou um pouco o preço. Tá ficando mais de pouquinho. Não, mas é de pouquinho. É de Burquim? É da cidade de Burquim? Não sei. Aí eles falam que é Cercitana. Agora de onde ela... A Caçanca daqui é do lugar onde ela nasceu. Deve ser de Burquim. Não, não nasceu de Burquim. O lugar de laranja é Cercitana. Acho que é de Burquim. Eu prefiro de Burquim. E aí, o lugar de laranja é cima. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí. E aí, ó. hoje amanheceu um sol e o céu tá todo azul ó eu tô sozinha, só o queijo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse vídeo foi uma atualização de como está aqui a nossa feira no nosso bairro em Cariacica. Deixe o seu like para ajudar no desenvolvimento do canal. E se você é novo, seja muito bem-vindo. O nosso encontro é no próximo vídeo.